E aqui ninguém tem que ver lá no Google Work aqui não para, foda-se Mostra aqui? Sim, pode vir? Vamos fazer hoje uma máscara com o doce gel Ele vai dando um toque, eu vou dando um toque Ele vai gravar e eu, tipo, aprofunda Vai lá, vai lá, vai lá Olha para o lado esquerdo, olha para a direita Olha para baixo, olha para a câmera Não olha para mim, olha para quem sei E aí E aí E aí E aí Vamos apresentar aqui a dama do Silmachi, na casa dela uma casa amarela, dama do Silmachi na casa amarela. O primeiro técnico, fecha o portão, abres o portão, vamos fazer bem, bem né? Então, como é que estão a sentir aqui a sensação de estar a fazer parte do vídeo do Silmachi? Até agora está sendo uma experiência boa, acredito que tudo está a correr bem, acordos profissionais aqui e está sendo fixe, bastante fixe. Boa! Está sendo bom? Olha, está sendo muito fixe, estou bem surpreendido pelo cenário, uma vista boa para frente, daqui são já coisas mesmo boa para frente também. Porque esse vídeo é o foie. E o trabalho aqui é do bom e do melhor, digamos que esse vídeo aqui é o puro foie. Obrigado por fazerem parte desse projeto. Obrigado por fazerem parte desse projeto. Como é, Moputo? Como é que estás a ver isso? Como é que estás a ver o vídeo? É bem. Como é que essas coisas de vocês estão fazendo. O que é dessa foto? Bom, bom bom, bom bom. É bem. Um cara que eu vou mostrar agora. Um cara que eu vou mostrar para fazer algo mais outras direções. Quem é queISTINCT! Vai ouvir as outras coisas que estão... Não façam isso, por favor. São indijosos. Por boleta, rapaz. Das crianças, rapaz. Com a comida com a tua franja. Você tá muito... Você só foi no quarto. Ela jurou que eu vou morrer aqui. Amanhã eu vou morrer. Eu não sei darmos. Mas gás... Booster. Mas é cá. É cá. Se mata muito. Eu quero dizer a luz para você. Eu sou projetista. 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 Caminha, você também. Não diria Caminha comigo. Eu sou projetista. Eu sou projetista. Tá mesmo? Eu não me acorde. Eu não me acorde. Como é isso? Cachitas. Vocês estão aqui na alma do rapaz. E um pouco, né? Oi. Obrigado.